Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.historia Fala pessoal, tudo bom? Eu do Pompera aqui no canal 3Dus, mais um aqui, aprendem minutos, tá? Pessoal, hoje eu vou falar o seguinte joguinho aqui, ó, Citoses, tá? Este joguinho aqui esteve em Kickstarter ano passado, participei do Kickstarter, tive um problema, peguei uma outra cópia aqui, mas consegui o jogo. Produção muito boa, tem um vídeo no canal aí mostrando os componentes, principalmente nessa edição de colecionador, tá? E é um jogo bem bacana, joguei com ele faz pouco tempo, com o meu grupo aqui, e o pessoal se surpreendeu. A temática dele, a gente está dentro de uma célula, a gente vai fazendo ações ali para resolver algumas coisas na célula, e é a locação de trabalhadores clássica, assim, né? Tu vai botando... Ele lembra... Eu não sei, ele lembrou um pouco, assim, até o Worlds of Waterdeep, assim, o jeito de jogar, que tu vai colocando os trabalhadores, vai coletando para depois fazer as missões, que aqui são as cartas, tá? Me surpreendeu positivamente, eu acho que vale a pena, então confere aí as regras, pessoal. Um abração, valeu! Muito bem, pessoal, então vamos fazer um setup aqui do Citoses para mostrar para vocês, e depois eu vou falando das regras. Setup, primeira coisa é que cada um vai receber os seus trabalhadores, são esses frasquinhos, e isso aí que vai variar de acordo com o número de jogadores. Eu estou fazendo para três, então cada um recebe quatro, com dois jogadores também recebe quatro, com quatro jogadores recebem só treze, então tu tiraria um no jogo, e se estiver jogando em cinco, tiram dois, cada um fica com dois frasquinhos. Além disso, vai receber esses discos aqui, que são os discos de transporte, e três marcadores. Um marcador é para colocar no zero aqui, que é o marcador de pontuação, que o jogo chama de pontos de vida, tá? Ponto de saúde. Muito bem, o que mais? Essa aqui é a ficha de primeiro jogador, se escolhe o primeiro jogador, o manual diz que é a última pessoa que ficou doente. Se sorteia as cartas de objetivo, são cinco cartas, tá? Em jogo de dois e três jogadores se usa quatro cartas, e quatro e cinco jogadores se usam cinco cartas, tem mais uma. O que são essas cartas de objetivo? Elas vão pontuar lá no fim do jogo, e uma vez durante o jogo, que eu vou explicar depois. Além disso, se faz uma pilha de cartas de evento, como é que funcionam as cartas de evento? Todo início de rodada, exceto na primeira, vai se abrir uma carta dessas, tá? Tu vai pegar e abrir uma carta dessas. E ela vai alterar alguma coisa no jogo. Essa aqui vai botar um carboidrato a mais numa região, essa aqui os jogadores vão ter que descartar macromoléculas, essa aqui as coisas vão custar menos. Então, o que acontece? Isso aqui que vai determinar o fim do jogo. Quando a gente comprar a última carta, é a última rodada, e acabou o jogo. Então, na primeira a gente não puxa, só a partir da segunda. Como a gente tá jogando em três jogadores, tira-se fora duas cartas de evento. Quatro jogadores tira uma, e cinco jogadores não tira nenhuma, tá? São doze no total. Bom, aí tem que fazer a reserva das outras coisas. Aqui tu reserva ATP, aí lá o pretinho é o RNA, o vermelho ali é a proteína, o amarelo os lipídios, e os verdes carboidratos. E por último, ou penúltimo, a gente faz aqui uma pilha das cartas de componente celular, e abre-se quatro aqui, tá? Além disso, já ia esquecendo, cada jogador vai receber três cartas, então eu vou simular pra um aqui. Esse jogador vai fazer o quê? Ele vai pegar dessas três cartas, vai escolher, eu vou explicar as cartas depois, vai escolher duas pra ficar, por exemplo, e vai descartar a outra. E assim mostrar pros outros, né? As cartas são só a mão, né? E aí, além disso, depois o jogador pode escolher duas quaisquer pra ficar. Por exemplo, ele quer uma verde e amarela, isso aqui fica na reserva dele. Todo mundo vai fazer isso, né? Com... recebe as três cartas, descarta a mão, fica com duas, e compra duas macromoléculas. E por último, se posiciona aqui os dois frascos cinzas, tá? E tá feito o setup do jogo, acho que eu não esqueci nada, tá? Eu vou explicar agora, então, como é que funcionam as ações. Muito bem. As ações. Como é que vai funcionar o jogo? Cada jogador vai fazer uma ação, tá? Por vez. O que é ação? É alocar um trabalhador no tabuleiro, aí o outro jogador joga e assim vai indo. Começa pelo primeiro jogador, que é o jogador que tem esse marcadorzinho aqui. Depois que todo mundo tiver alocado seus trabalhadores passarem, o que vai acontecer? Nós vamos tirar todos os trabalhadores, as cartas que tiverem sobrado aqui, que eu vou explicar depois como é que compra, a mais barata é descartada, a que sobrou, por exemplo, se essa aqui tivesse comprada, essa aqui seria descartada e as outras vêm pra cá e se completa aqui com duas. E aí se vai a próxima rodada. Então, é isso que vai acontecer. Quais são as ações permitidas? A primeira aqui, ó, é esse aqui, laureado em biologia. O que que acontece? Quando o jogador botar ali, ele vai fazer o seguinte, automaticamente ele ganha o tokenzinho de primeiro jogador, ou seja, ele será o primeiro jogador na próxima rodada. Aí ele tem duas opções. A primeira opção é pegar uma ATP pra sua reserva, ou a segunda é botar um marcador em uma das cartas de objetivo. O que que são as cartas de objetivo? Elas vão marcar pontos no final do jogo. Só que durante o jogo, só podem, dois jogadores podem colocar, só tem dois espaços aqui. O primeiro jogador que eu vou colocar numa carta tem aqui, ó, três pontos. Então ele já ganha três pontos por ter colocado o primeiro ali, tá? E aí as cartas, elas têm, são cinco tipos, tá? Elas são parecidas, mas por exemplo, essa aqui, ó, tu ganha dois pontos adicionais por cada proteína, hormônio de proteína que tu completar no final do jogo. Então as cartas de hormônio de proteína tu vai ter. Essa aqui é a mesma coisa, mas aqui é pro receptor de hormônio de proteína, tá? Então essa é a primeira opção ali. A segunda opção é colocar o marcador num dos espaços do núcleo. Qual é a diferença? Num tu vai receber três RNA e no outro dois. Então se tu botou aqui, tu vai lá do estoque e pega três RNAzinhos pra ti. E bota na tua reserva aqui. Outro espaço, os frascos. O que que é os frascos? Tu pode gastar quatro ATP e imediatamente alocar um desses frascos num espaço e realizar a ação, tá? Nós temos o retículo endoplasmático liso e o rugoso, tá? Odeio falar essa palavra, mas vamos lá. O que que acontece? Nesse espaço aqui, ó, é a mesma coisa. Se tu botar aqui, né, se o roxinho botar aqui, ele vai ganhar três o quê? Três lipídios. Ele vai lá da reserva e pega três lipídios. Se o jogador botar aqui depois, vai ganhar dois, tá? Esse espaço aqui eu vou deixar pra falar depois. Esse aqui também eu vou deixar pra falar depois, porque esse aí vai usar as cartas, tá? Aqui, fribossomos, tu vai colocar o teu trabalhadorzinho, o teu frasquinho aqui e tu vai poder trocar quantas, quantos RNAs tu quiser por proteína. Então tu vai descartar esses aqui. Vamos dizer que o azulzinho tinha dois. Ele vai descartar esses dois e vai pegar dois desse aqui pra sua reserva, tá? Esse aqui eu vou falar depois também. Produção de ATP aqui na mitocôndria. Tu botou aqui, tu ganha três ATP. Aqui tu ganha duas. E aqui tu pode trocar uma vez um verdinho, que são os carboidratos, por seis ATPs. Então quem botar aqui pode fazer isso, tá? E o outro que eu vou falar é esse aqui agora, que é a membrana plasmática. Se tu botar aqui, tu pode trocar ATP por carboidrato. Então aqui tu pode fazer isso duas vezes e aqui tu pode fazer isso aqui uma vez. Existem alguns espaços que eu não comentei, que são esses três espaços aqui, tá? Opa, na verdade é um, dois, três, quatro, cinco espaços que eu não expliquei, tá? E além de aqui, aqui embaixo, eu já ia esquecer, aqui embaixo é pra comprar essas cartas. Se tu botar aqui a carta de graça, tu pega e bota na tua mão, tá? Se tu botar aqui, tu tem que pagar uma ATP. Se tu botar aqui duas ATP, três ATPs e compra a carta pra tua mão. Eu vou deixar pra falar desses espaços agora, que eu vou explicar as cartas do jogo, como é que funciona. Muito bem, e as cartas, como é que funcionam? O seguinte, as cartas você precisa ir em certos lugares pra resolver elas. Por exemplo, vou começar aqui, ó. Nós temos vários tipos de cartas. O primeiro tipo que eu vou mostrar é a enzima. Repara que embaixo da carta, ó, sempre vai dizer qual é o local que ela tem que ir pra ser resolvida, ó. Ó, enzima, retículo endoplasmático liso ou rugoso, tá? Então, a enzima. O que vai acontecer na enzima? A enzima é o seguinte. O jogador que quiser resolver uma carta de enzima, ele vai botar o trabalhador dele aqui e vai mostrar a carta. O que ele tem que fazer? Ele tem que pagar as macromoléculas. Aqui, então, são duas proteínas e um carboidrato e mais duas ATPs. E aí, ele vai deixar essa carta na frente dele aqui, como se ele tivesse completado. O que as enzimas fazem? Imediatamente, tu ganha 4 de vida. Então, se o roxo tiver completado ela, pagou tudo ali. Ganha 4 de vida. E aqui, ó, no final do jogo, as enzimas têm essas cores aqui, tá? Elas têm várias cores diferentes. Então, o que acontece? Se tu tiver só uma cor diferente, repara, não é cartas. Tem que ser cores diferentes. Tu não ganha nada. Duas, tu ganha 2 pontos. Três, cinco. Quatro, nove. E se tiver 5 cores de enzimas diferentes, tu ganha 14 pontos no final do jogo. Então, tu vai tendo que colecionar essas cores para, no final do jogo, fazer a maior quantidade de pontos possíveis. Então, essas aqui são as enzimas que tu resolve no citoplasma. Então, por isso que existe esse espaço de tabuleiro que eu não tinha explicado antes. Muito bem. Agora, aqui no retículo endoplasmático liso, existe um espacinho que tu pode fazer. Tu tem duas opções aqui. Primeiro é a desintoxicação de álcool. O que é isso? Tu vai botar a desintoxicação de álcool, desculpa. Vai pagar o ATP dela. No caso, essa aqui é 3. E aí, tu vai ganhar 1 de vida. Então, tu vai pagar 3 e vai ganhar 1 de vida. Vamos dizer que foi o azul que fez isso. O azul vai dar 1 ali. O que acontece? Essas cartas de desintoxicação de álcool, elas têm números aqui. No final do jogo, os jogadores vão pegar todas as cartas. Eles vão somar esses números de energia. Quem tiver o maior número de energia consumida para fazer a desintoxicação de álcool, ganha 8 pontos. O segundo, 5. E o terceiro, 2. Detalhe, se empatar a quantidade de cartas, o desempate é... Desculpa, a quantidade de ATP é o desempate na quantidade de cartas. Quem tiver usado mais cartas, vence. E aí, vai ganhar a primeira pontuação e depois a outra. E assim por diante. Então, essa aqui é a desintoxicação de álcool, que é aqui no retículo endoplasmático. Mas, se tu olhar, tu tem uma outra opção aqui. Que são os hormônios de esteroides. Síntese de hormônios de esteroides. E aí, existem duas cartas. Tá? Que eu... Opa! Não, tá certo. Ali é só uma carta. A outra é no outro lá. Tá? Essa aqui é só... Essa aqui ali. Desculpa, me confundi. Então, o que tu vai fazer aqui? Aqui é um pouquinho diferente, tá? Para resolver essas cartas aqui, tu vai fazer o seguinte. Tu não vai mostrar a carta nesse momento. Tu vai deixar escondido. Mas, no momento que tu botou teu frasco ali, tu vai poder botar um disco de transporte teu. E colocar quantos cubinhos amarelos. Por exemplo, essa carta aqui precisa de um. Então, eu vou botar. Eu vou ter que ter na minha reserva. Eu vou botar um cubinho amarelo. Pronto. Numa outra rodada, nesse turno ou não. Eu vou ter que fazer o quê? Para continuar completando a carta, eu vou ter que ir no complexo de Golgi aqui. Tá? E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o transporte desse meu disco. Para cá. Certo? Provavelmente, esse cara já nem vai estar mais aqui. Quando eu fiz isso, agora aqui eu posso botar amarelo por amarelo e verde. Não pode ser, ah, eu tenho um verde e vou transformar em amarelo. Não. É verde para verde e amarelo para amarelo. Eu não mostrei minha carta ainda, mas eu sei que eu preciso de um verde para completar ela. Então, eu vou lá. Eu tenho que ter no meu estoque, né, pessoal? Aqui eu estou pegando só porque eu estou dando exemplo. Mas, tem no meu estoque. Eu vou botar um carboidrato aqui. Isso aqui. E para finalmente poder completar a carta, numa outra jogada minha, que pode ser nessa rodada ou em outra, eu vou ter que colocar aqui, na membrana plasmática. E aí sim, eu vou tirar esse meu... Aí eu vou mostrar a minha carta. Vou mostrar que deu certo, ó. Um lipídio e um carboidrato. Vou pagar ATP. Então, eu tenho que ter ATP também aqui na minha reserva para pagar. Vou pagar 2GTB. E vou ganhar isso aqui de vida. 6 de vida. Então, se ele conseguiu fazer tudo, ele ganha mais 6. Vai para 7. E essa carta fica contigo. Opa, cadê a carta aqui? Fica contigo virada na tua frente. As cartas sempre completar, virada na tua frente, aberta. O que acontece? Isso aqui volta para a reserva geral e teu disquinho volta para ti. E a carta está completa. Então, essas são as duas opções ali no retículo endoplasmático liso. Além disso, nós temos essas outras... Essa aqui está repetida. Três tipos de cartas, que são as proteínas, hormônios de proteína, os reptores de hormônios de proteínas e os receptores das cartas de esteroide que a gente tinha visto antes, tá? Bom, pessoal, o processo é semelhante. Tu vai ter que fazer. Primeiro, tu vai ter que vir aqui e colocar a tua. Só que aqui, ó, tu transporta. Tu vai pegar os teus RNAs que tu tiver na tua reserva. Tu não pode pegar direto a proteína. Então, vamos dizer aqui, eu quero fazer uma carta que precisa só de uma. Eu tenho aqui um RNA, eu tenho dois, eu pego um. Vou botar aqui, ele se transforma em proteína. Numa próxima rodada, jogada minha, eu vou ter que botar um trabalhadorzinho aqui. Vou fazer o transporte de novo. E eu não estou mostrando minha carta ainda. Eu vou olhar, eu preciso de um verde. Aí eu vou pegar da minha reserva, te lembra? Da tua reserva, que eu estou pegando só para exemplificar. Vai botar aqui também. Bem, numa próxima rodada, tu vai pegar um trabalhador teu que já está disponível. Vai botar aqui e vai fazer a mesma coisa que antes. Tu vai pegar, vai mostrar a carta. Ó, pessoal, eu completei. Vai pagar ATP e vai andar, tá? Mas qual é a diferença dessas cartas? A proteína hormônio é a mesma coisa do que o esteroide hormônio que a gente tinha feito lá. Tu simplesmente ganha a vida que está ali, tá? Simplesmente assim. Só que qual é a vantagem? Tem essa outra aqui que é o receptor de esteroides. Esse aqui é o receptor de hormônios, tá? Qual é a diferença dessas cartas? Aqui embaixo diz, ó. No momento que tu tiver uma carta dessas aberta, produzida, toda vez... Por exemplo, se tem essa carta. Toda vez que alguém completar uma carta de esteroide, hormônio esteroide, tu ganha dois pontos. E toda vez que tu fizer isso, tu ganha mais um ponto. Se eu tiver duas cartas dessas e um outro jogador completo, eu ganho quatro pontos. Então é pra cada carta que eu tenho. Então isso aqui vai dando um combo legal. Só que não tem muitas no jogo. E a mesma coisa é pra esse cara aqui, pro receptor de proteína. Toda vez que alguém completar uma proteína, tu vai ganhar dois pontos. Se for tu, tu ganha um ponto a mais. E isso aí vai acumulando. Se eu tiver duas cartas, eu ganho quatro. Se eu fizer e tiver duas cartas, eu ganho dois pontos. Vamos pra cada carta. Certo? E essas são as ações do jogo. A gente vai fazendo assim. E o jogo é basicamente isso, pessoal. A gente vai fazendo o quê? A gente vai fazendo essas ações. Completou tudo. Vamos dizer o quê? Todo mundo passou. Recolhe. Descarta a mais barata. Repõe. E aí, a partir da segunda rodada, abre a carta de evento. Certo? Vai indo assim até chegar no final do jogo, onde a gente vai ver a pontuação que eu vou falar agora. Bom, pessoal. Pontuação é o seguinte. O que vale pontuação? Cada três macromoléculas que tu tiver no teu estoque vale um ponto. Não importa se elas são iguais e diferentes. Então, completou três macromoléculas, avança um ponto. Além disso, a gente vai verificar os objetivos aqui. Por exemplo, essa aqui ganha três pontos adicionais para cada esteroide e receptor que tu tiver. Daí o jogador vai ver. Quem botou o cubinho aqui pode ter essa opção de uma cena de pontuação. Vai olhar. Daí tu olha todos os objetivos. Olha as cartas de intoxicação de álcool que eu falei antes ali. Quem tiver mais desintoxicação de álcool vai ganhar oito. E olha também as enzimas que eu falei antes. Que a enzima está aqui, né? Olhando as cores. Soma tudo ali, né? Vai andando na trilha. Quem tiver mais pontos é o vencedor. Certo, pessoal? Esse é o Citose. Excelente jogo. Se alguém tiver a oportunidade de jogar, recomendo. Valeu. Até uma próxima. Abração. Tchau, tchau. Tchau.